De acordo com informações da Polícia Militar, a condutora de 23 anos seguia pela Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, quando adormeceu, perdeu o controle do veículo e bateu contra um posto de iluminação pública. Ela foi socorrida ao pronto atendimento municipal com ferimentos leves. O acidente aconteceu na manhã do dia 25 de dezembro, quando a vítima retornava para uma confraternização. O local foi devidamente sinalizado até retirar do veículo. José Alfredo mora nas proximidades e acredita que a colocação de redutores pode diminuir os acidentes que acontecem naquele trecho. Quando a pista estava ruim, o pessoal respeitava, porque estava cheio de buraco. E agora a pista aqui ficou excelente, ficou muito boa. Parabéns para o prefeito que mandou arrumar. Só que esqueceram que depois que arruma, o pessoal aproveita que a pista está boa e anda demais. Tem gente que passa aqui em uma velocidade muito acima do normal, muito acima do permitido. E eu entro ali, bem ali na esquina, entro com o caminhão ali. É uma dificuldade, entendi, porque tem que prestar muita atenção para não causar acidente. Mas infelizmente muitos motoristas só obedecem se tiver um redutor. Aqui não tem que ter um só não, tem que ter um bem embaixo ali e outro ali em cima. E ainda mais que aqui vai sair uma pista, uma rua asfaltada aqui. Então automaticamente vai ter que ter esses quebramolas aqui por poder o pessoal reduzir a velocidade e evitar um acidente igual esse aí. Que graças a Deus não teve vítima, mas poderia ter tido. Então nós pedimos para o prefeito aí, urgente, dois quebramolas, pelo menos dois quebramolas aqui.